Um homem e uma mulher foram assassinados com diversos golpes de faca na madrugada de sábado em Coronel Domingos Soares. O corpo de um homem foi localizado na avenida Lucidoro Ferreira. A mulher foi encaminhada para atendimento na unidade de saúde local, mas não resistiu. A polícia foi acionada por volta das quatro horas da manhã por populares. A polícia militar e a polícia civil foram acionadas para os levantamentos e resguardo do local até a chegada da criminalística em Instituto Médico Legal de Pato Branco. As vítimas foram identificadas como sendo Adenilson dos Santos Oliveira, de 27 anos, e Marisa Antônio Generoso de Matos, de 29 anos. Não há informações oficiais sobre a autoria ou motivações para os crimes.